Os shoppings fazem sucesso. Aqui em Curitiba é a praia do Curitibano. E por que? Fácil de entender, né? Qualidade do piso, ninguém anda olhando para o lado, a maior segurança. O comprador, aqui dentro, está protegido. Lá fora, ele é mais uma vítima de todas as formas de violência urbana. Quando será que nossos prefeitos vão entender isso? E por que que não querem entender? Coincidência, quando o primeiro shopping foi feito, muita coisa foi discutida. E agora, esquecida. Uma calçada, um piso bem feito. Pode ser feito. Não é fio na Europa. Galerias externas, calçadas, sensacionais. E aqui no Brasil, a gente vê exatamente o oposto, exceto dentro desses tempos de consumo chamado shopping.